Então, senhoras e senhores, ele que está bombando no TikTok, nas redes sociais, vamos entender como é a cabeça do jovem. Palmas para o Rodrigo. Está bem? Legal. E aí, você está bem, mano? Boa noite. Boa noite. Educado, né? Já começou bem. Seu nome? Rodrigo Munhoz. Munhoz o quê? Munhoz. M-U-N-O-Z. Não é Munhoz, seria? Não, é Munhoz mesmo. Sem um H. Está bom. Porque geralmente com N é Munhoz. Mas vocês mudaram. É que não tem um H, daí fica nós. Entendi. Não tem piada aqui, é só... Está bom. Rodrigo Munhoz. Isso. Bacana. Quantos anos você tem? Eu estou com 19. Tá. É bonitinho você, né? Obrigado. Legal. Um cabelinho meio de filha da puta que você é. Estava com vontade de fazer isso. Xinguei gratuito. Gratuitado. Cara, o maior legal. Vem cá. Mó de graça, o maior gratuito. Vem cá, vamos lá. Vamos lá. O que você faz da vida? Me explica. Ah, eu faço vídeo por TikTok. Eu faço vídeo de humor lá. Pove. O quê? Pove. Tipo, pove. Posso falar um negócio? Que bom que você não está na engenharia ou na medicina. Não, mas... Acho que tem uma galera que a gente fica criticando. Porra, o cara está no TikTok. Deixa essa galera no TikTok. Eu não quero chegar no hospital. Quem vai te... É o doutor Munós. Aí está ele com uma ringue lá. Não quero. Vai para o TikTok. A gente tem que saber quem fica no TikTok e quem vem para a sociedade. Tá. Você fez faculdade, alguma coisa? Então, eu penso em fazer engenharia de software. Ah, você pensa. Você tem 19 anos. É que, tipo... É um plano B, sabe? Um plano B. É. O plano A são os vídeos. É, porque vídeo dá um dinheirinho bom. Tipo, eu não ganho igual um médico, mas... Ganho igual alguém que, tipo, cursou em engenharia civil. Virou Uber. Nossa. Tipo... O prédio começa a quebrar. Ele está falando isso, as pilhas. Filha da puta. Algum engenheiro civil poderia aplaudir aqui. Quem é aqui, engenheiro? Os caras estão putas. E é foda. Eles vão sair daqui e vão pegar o Uber que eles estão dirigindo. Puta. Filha da puta. Ganha mais dinheiro do que eu. Mas vamos lá. Deixa eu tentar entender você. É a cabeça de um jovem. Você namora? Não, eu sou solteirão mesmo. Solteirão, né? É. Mas você come um pessoal? Como é que é a tua vida, assim? Minha família está na plateia, mas... Não é para falar que você come a sua irmã. Eu falo que se você come um pessoal. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Como é que você chega nas minas hoje em dia? Ah, eu normalmente chego muito louco. Eu só chego, oi, tudo bem? Você é solteira? Não. Porra, melhor do que a abordagem do meu amigo, que falou, me dá um beijo. Um a zero, mano. Daí eu pergunto, achei muito linda. Quer me beijar? Quer me beijar? É. Ah, porque hoje em dia você não pode beijar. Você tem que ter um contrato com a menina, tem que assinar em três vias. Senão ela te processa, né? Você não é assédia. O que é assédio? Me explica. O que é assédio hoje? É tipo, você invade o lugar da mina, tá ligado? Tipo, ela não sei explicar muito bem. Porque eu não sou mulher, tá ligado? Porém... Peraí. Isso é maravilhoso. Só a mulher sabe o que é assédio. O cara não sabe, então o cara fica parado. Ah, é para botar o pau? Ah, tá bom. Ele fica... Olha o que as minas estão fazendo com os caras. Os caras estão... Eu não sei, eu só fico parado. E ela senta e vai embora. E aí eu fico esperando ela me ligar no dia seguinte. Porque se eu ligar é assédio. Os caras estão desesperados. Não, mas é tipo, quando você faz uma coisa que a pessoa não quer. Tá ligado? Tipo, eu não quero beijar essa mina, ela vai me beijar. É assédio. Mas tem assédio reverso? Tipo, a mina te beija. Aí você fala assim, não quero. Ou você fala, da hora. Ah, se ela for bonita, é da hora. Daí eu quero, eu quero. Mas se eu não querer, aí é assédio. Se eu não querer. Mas se eu querer, não é. E como é que você define isso? Tipo, se a mina te beijou, você fala, peraí, deixa eu ver seu peito. Não é assédio. Ah, eu olho ela e eu falo, mano, eu beijaria essa mulher. Aí eu... Aí, ah, suave. Que bom que não é médico. Vamos continuar. Vamos lá, vamos entender, porque assim, tem muita dúvida. O que você achou do caso do cara do Campari? Ah, eu fiz uns vídeos já usando esses caras, eu acho bem estranho, mano. Por quê? Ah, porque eles falam uns negócios sem nexo. Tipo, você tem que tratar a sua mulher mal e tal, e não pode obedecer ela. Aí, os caras falam uns bagulho e nada a ver. Eu não entendi o que você falou, assim, é... Mas eu acho que tem uma geração inteira que tá do caralho que ele falou. É esses caras redpill que eles... Só malha, não fala com mulher porque é coisa de beta e tal. Irmão, no futuro vai ter a linguagem sua do mudo, vai ter a menina das libras e a menina da geração Z que vai estar falando. Ele falou o seguinte, que não... Pode pegar, isso é uma água. Eu vi, eu vi. Tá, você quer beber água? Não. Entendi. Sorry, can you... Como é que... Fala de novo o que você falou. Beta é tipo... O cara se acha beta e ele não pode... Ele não pode tratar a mulher bem, tem que tratar mal. Ele tem que fazer academia. A beta é o cara que trata a mulher mal? É, tipo... Não, 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 tô chapando. É o contrário. O beta é o do bem. É o sigma que é o do mal. Peraí, 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 peraí. Sai do mortal combate. Vamos bater um papo sobre seres humanos. Esquece o mortal combate. Legal. Hadouken, sei lá, essas merda que você faz. Como é que é o homem mau e o homem bom? É que assim, o beta é o... É o que? É o ser humano normal. É o outro não. Quê? Um é o atarde, o outro não. É isso, tipo... O sigma... Peraí, 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 peraí. Eu vou dar um minuto pra eu entender o que tá acontecendo. Eu acho que eu tomei um MD, eu não tô entendendo, mano. Eu juro, tá doidão que tá vindo aqui. Tá o cara, o sigma beta, mano, do Red Piotr. Não, não, porque é um otário. Que porra de show merda que eu fiz. Minha carreira tava boazona. Juro pro Deus, minha carreira tava maneirona. Fui show no Canadá, lotei, Los Angeles. Aí eu... Não tô entendendo, mano. Eu virei o Serginho Groisman dos Mongoloide. Vamos lá. Vamos tentar de novo. O sigma... O sigma, tipo, ele é um cara que ele acorda às cinco da manhã, toma banho frio... É um trabalhador, o sigma. O sigma é um pedreiro. Porra, o sigma é... Por isso que eles acham que é um cara mau, porque ele tem uma porra numa carteira de trabalho. Esse cara é um vilão, mano. Ele tem um trabalho às cinco da manhã e toma café, mano. Ele é cringe. Continua. Não, daí o sigma é isso. Tipo, ele... Ele não... Ele é posturadão num rolê assim, tá ligado? Ele... Ele é bravão e pá. Aí o beta é o cara que obedece às mulheres, tipo isso. Casado. É, um casado. O casado é o beta. O sigma, ele pode virar beta? Tipo assim, o cara pode se identificar como beta sendo sigma? É tipo, tem um sigma trans que ele é sigma, mas ele se sente beta. Ah, eu nunca vi um sigma trans. É porque normalmente os sigmas, eles são tipo, uns caras bem conservadores assim, tá ligado? Mas o beta pode virar tipo alfa e o alfa pode virar sigma? É, normalmente. O que que muda? Ah, é que o beta, se ele quiser virar um alfa, um sigma, só é ele começar a tratar a mulher mal, essas porra aí, tá ligado? Tipo, aí eu não falo com você, você é mulher. Aí ele vira de beta pra alfa. É. Daí ele começa a fazer academia. Pá, fica fortão. É isso, mano. Beta também faz academia, só que o sigma... Ah, mano, parou, parou. Parou. Vocês estão entendendo, mano? Por isso que o cara fala... Não, vocês estão entendendo? Esse cara, não. Por isso que a galera fala, quer saber? Gênero neutro. Eu não tô entendendo. Me chama de todes, eu não quero estar com isso não, mano. Eu tô entendendo, galera. Vocês estão doidos, velho. Doidos, mano. Não precisa nem de droga. Não. Não precisa. Deixa eu tentar entender essas tatuagens aí. O que que é essa tatuagem? Mano, essa aqui eu vou ter que tirar, porque eu... Eu não sei se alguém da plateia sabe o significado, mas eu tinha... Eu fiz 18 anos, eu falei, não, vou fazer minha tatuagem. A primeira tatuagem. Aí eu peguei no Pinterest. O quê? Ah, você é beta. Não, não. Pinterest é pinto, é isso? Não, não. Você botou um novo nome. Não. Não chama de pinto, caralho. Pô, botaram o gênero neutro até na rola, mano. Eu peguei no Pinterest. Pinterest é um aplicativo de foto, tá ligado? Que você pega a inspiração, tipo... Ah, o Pinterest, que eu chamo. É, isso. Eu achei que ele pegou, não. Eu peguei no Pinterest. Falei, mano, eu posso botar meu Pinterest na sua vagina? Sei lá, os caras mudam os nomes. Então, aí eu pesquisei. Tatuagens para fazer masculinas. Ah, vai tomar no cu que você não tem personalidade para fazer uma tatuagem, mano. Não, para pegar umas inspiração. Eu vi essa e falei, nossa, que chave. Que quê? Que chave. Que da hora. Ah, tá. Aí eu mandei lá para o tatuador. Daí ele fez. Não me falou nada. Daí no dia seguinte... Ele não te falou nada. Não, ele não falou. Ele só aceitou o fato de eu fazer isso. Sim, ele é um tatuador. Você paga e ele faz. Você achou que o tatuador ia fazer o quê? Ele ia ficar decupando com você. O que você acha sobre a filosofia? Você paga o cara. Cara, como é que você pede pão? Você pede pão para ver o pão. Que merda. Não, é que eu achei que ele sabia o significado. Aí eu postei, ó, gente, a tatuagem que eu fiz aí todo mundo. Mano, essa tatuagem do arame parpado. Cada aramezinho é um ano de cadeia. E eu, eu tenho 19 anos. E eu tenho 21 anos de cadeia. Então, quando eu fazer 21 anos, eu vou ter que tirar para caso a polícia me pare. E eles não... Porra, esse moleque foi preso. Mesmo que minha cara não... Sei lá, mas... Eles vão olhar e falar, mano, você já foi preso? É isso. Vou ter que tirar. Eu vou repetir o meu bordão. Essa é a geração que quer mudar o mundo. Não, vai tomar no cu que você tem... E o cara estava te tatuando, falando assim, mano, óbvio que ele fez do jeito que você quis. Você tem 21 anos de cadeia. Vou fazer aí o que você quiser, irmão. Põe aí, põe aí. E aranha é o quê? Aranha, eu não sei o significado, mano. Eu só achei da hora de falar... É quem mata a policial, não sei se você sabe. Não, é o palhaço isso aí. Ah, entendi. Aí aranha, eu vou fechar esse braço com várias outras tatuagens. Faz um arame farpado. Às vezes eu fico olhando uma tatuagem, eu sempre acho que Deus fica puto, sabia? Porque ele fala, mano, caralho, meu filho, Jesus, velho, ele salvou a humanidade. E o cara tatuou uma aranha. Por que você não me tatuou? Sei lá, é uma teoria que eu tenho. Só para jogar. Bom, o que eu posso aprender sobre a sua geração, que eu não faço ideia? Ah, tem várias coisas. A maioria eu não uso, mas, tipo, tem esses negócios aí de pronome negro. Tipo inteligência? Ah, é que ele está criando, né? Tipo, todo dia surge aí o pronome, pá, eu não acompanho, mas surge. Ah, tem um site que ele vai atualizando os pronomes que... Ah, o Twitter, mano. O Twitter é onde... Tipo, você fala lá... Tu adora o Twitter, né? Nossa, você foi muito chata, aí chega alguém, uma mulher, baixo, ou sei lá, alguém, fala, você usou o verbo errado, o pronome errado, pá, isso errado. Daí você é cancelado. Entendi, muito bacana a sua geração. Ah, eu acho meio paia também isso aí. Paie. Paie, paie, paie. Bom, mas tem algum pronome que você quer passar aqui para a galera, para explicar? Eu não sei nenhum pronome, mano, eu sei o ele dele, ela dela e o eludelo lá. Só que eu não sei usar, mas é isso. É igual tatuagem? É. Bom, a gente fez algumas perguntas aqui, vocês escreveram algumas, a produção escreveu outras. Vamos ver se você sabe o que significa coisas da nossa geração. O que você acha da dança do vampiro? Muito da hora. Não sei o que é. Você não conhece a dança do vampiro? É uma dança que passa lá na TV de vampiro dançando. É, você não consegue ser criativo, né? É literal. É que não temos o que imaginar, tipo, dança de vampiro é uns vampiros dançando. Você conhece a banda Asa de Águia? Também não, faço a mesma ideia. Você não conhece a banda Asa de Águia? Dança da Mani. Nada? Pananapampana, panananana. Ei! Não? Não. Pequim pra cá. Também não conheço. É... Dança do vampiro, você não conhece? É dança do vampiro. Não. Oh, 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 oh. Dança do vampiro. Sabe o que é foda? Ele, sem conhecer, fez o refrão. É sério? Sim. Caralho. É muito difícil. O axé, oh, 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 título. Aí você faz, é isso. Dança do vampiro. Tá. O que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de ouvir funk, trap. Que funk? Canta um pra mim aí. Ah, eu não sou cantor, mas tipo... Mas a galera também não é. E eles cantam. Ah, é que os funk que eu escuto normalmente não prezam a letra. É mais nas festas, é mais a batida. Obrigado? Você gosta da MC Pipoquinha? Não. Explica pro... Pensa que tem uma senhora aqui que veio da Inglaterra. Explica pra ela quem é a MC Pipoquinha que tá bombando. Bom, a MC Pipoquinha, tipo, ela faz show pra gente da minha idade. Aí no show dela é a mesma coisa que você abrir um site mais 18, porque ela... Ela faz aquelas coisas em cima do palco, assim, na frente de todo mundo. Mas o que coisas? Ela faz filhos? Sexo. Ela faz sexo mesmo? Sexo. Sexo. E o que você acha disso? Ah, eu acho... Pai, eu não vejo não. Ela fez um monte de bota também esse dia aí. É, você cancelaria a MC Pipoquinha? Ah, é cancelável, mano. É cancelável. Tá bom. Só pra entender, pra vocês explicarem. Tá bom. Próxima pergunta. O que faz Jesus, Luiz? Luiz. Luiz! Passou a cabeça. Jesus, Luiz é um cara que tem uma empresa de luminárias. Vem ali, que é para Jesus, Luiz. Quer um candelabro? Jesus, Luiz. Era 840. É isso? Deve ser, você tá falando. Nunca ouvi falar dele. Você nunca ouviu falar de Jesus ou de Jesus, Luiz? Jesus, você conhece? Jesus, conheço. Quem é Jesus? Filho de Deus. Tá. E Jesus, Luiz? Donald Baguio de Luz. Você conhece a Madonna? Ah, a Madonna eu conheço. A Madonna foi a mulher que ficou famosa graças ao Jesus de Luz. Nossa. Não sabia, mal da hora sabia. É isso aí. Passa essa informação adiante. Não é, né? Isso é bom. O que é um sindicato? Ah, isso aí é suave? Pera aí. Sindicato é os... É tipo o sindicato dos vereadores. Aí tem o sindicato. É tipo isso aqui, ó. Só que cheio de vereador. Tá tomando o cu de maluco, velho. Que cara maravilhoso. Caralho, tu quer me enrolar, filha da puta. O que é um sindicato? Tem isso daqui, velho? É isso aqui, porra. Com o vereador pra caralho. Eu quero te dar um soco na cara Cara, você é maravilhoso Puta, você merece ser preso Vai tomar no cu, esse show é muito bom Vamos lá, deixa eu ver uma última aqui Tem que ser a boa Não, essa daqui Essa daqui é Essa daqui é difícil, hein? Qual era a cor do papel primavera? Cara, quem riu dessa? Tem um cu bem zoado Quem riu dessa? Já deu Qual era a cor do papel primavera? Isso tem a ver com o cu, imagino que Marrom ou transparente Não, mano Papel primavera era um papel higiênico Rosa Você nunca viu? Você nunca limpou o toba com papel rosa? É que sempre é branco, né? Desde quando eu nasci Era branco O rolo é branco Tá, mas tem um que era rosa Que era tipo uma lixa Vocês estão ligados? Você fazia assim, fazia... Ai, 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 ai Aí do outro lado você limpava a lágrima Era uma... Você não pegou essa época não, né? Não, ainda bem Você já deu o cu? Não Por que não? Você não acha errado na tua geração Você não dá o cu? Ah, mano Porque assim Não, é sério Eu vou tendo papo de jovem Programa livre, volta já Estou fazendo Porque você tem 19 anos Você está numa fase assim Que, porra, descoberta, galera Por que você ainda não chupou uma rola? Essas paradas Ah, mano É que tipo, eu não tenho nada contra Que o quem dá rola e chupou Não, ninguém tem nada contra aqui Não Quem dá o cu e chupou a rola e tal Mas não é minha brisa Como é sua brisa se você nunca testou? Ah, é que eu gosto de mulher, mano Peraí, peraí Galera Vem cá, chupa meu pau Rapidinho Maravilhoso Terminar o show assim E aí MC Pipoquinha fala Passou do limite Se você pudesse ser presidente Qual a primeira coisa que você faria no mundo? Ah, mano Será que eu não faço a mínima ideia, mas Eu acho que eu faria alguma coisa Que a população quer muito, tá ligado? Tipo, eu falaria Ó, o que vocês querem muito Que vai ser pra bem Aí eu faria Tipo, legaliza a maconha Tá ligado? Aí, aí eu Tá ligado? Você acha que a população toda Fica embaixo respondendo Quero isso? E aí você fica na varanda Tipo, Nero O que vocês querem, galera? Uma corretão Está liberado Ah, faz uma enquete aí Tipo, o que vocês querem Pro ano de 2046 Aí Tem lá, tipo Aí o que tiver mais, votar O que tiver com mais like É isso aí Votem, votem Aí você põe É, vocês escolhem Ó, o Brasil está na mão E siga aí a Matar o presidente Aí eu Aí eu me mato, né? Senhoras e senhores, palmas aqui Muito legal, Rodrigo, velho Demais, meu velho Sou fã Sou fã do cara Nem conheço Eu deixo O quê? Onde eu deixo o microfone? Deixa onde você encontrou Tá bom? Falou, gente Valeu, palmas pro Rodrigo Muito legal, cara